Olá! Seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Se prepare, você que está esperando aquela oportunidade de mercado, pronto, encontrou. Nós estamos em Araruama, mais precisamente em Praia Seca, bem próximo ao mar e temos essa grande oportunidade. São mais de 600 metros quadrados de terreno e eu já vou levantar aqui um desafio. Faz tempo que a gente não faz esse desafio. Quero ver se você vai acertar o valor e já vou dizer, tem chances de errar, porque essa aqui é oportunidade. Já disse, mais de 600 metros quadrados de terreno, ou seja, tem bastante espaço, piscina, área gourmet. Você com certeza vai ficar encantado com essa casa. Praia Seca é essa maravilha que a gente conhece, um lugar tranquilo, um lugar agradável. Então, é aquele imóvel pra gente resolver o nosso problema. Só que tem uma questão, só um vai resolver. Então, não pode perder tempo e vamos também já começar a curtir a casa. Olha esse varandão aqui que beleza, olha só. Olha o tamanho dessa varanda. O ventinho aqui, ó, o calor tá chegando, né? Então, o calor já tá aí, tá chegando? Não, já tá aí. E aqui, fresquinho, esse ventinho maravilhoso. Agora, eu te convido carinhosamente pra gente entrar e você poder curtir aí com todos os detalhes esse imóvel. Por falar em curtir, dá uma curtida nesse vídeo. Se não tá inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra gente poder aí você ficar atento a todas as novidades. Ó, você já observou a sala, né? Aqui, integradíssima com a cozinha. Ou seja, aquele formato aqui já bem moderno. Claro, a casa não é uma construção moderna, né? É uma construção um pouco mais antiga. Mas aqui com essa adaptação bem bacana da sala pra cozinha, deixando os ambientes aí integrados. Já já a gente vai sair por aqui, pra ir pra parte de trás, né? E aí a gente vai conectar aí todos esses ambientes. Nós já estamos aqui, vamos começar aqui olhando, ó, o banheiro social. Esse banheiro também muito grande, um ótimo espaço, onde eu aproveito pra te lembrar do nosso Instagram. Se não nos segue lá no nosso Instagram, nos siga pra gente poder aí, tá sempre conectado. Eu tô aqui, nós estamos aqui no primeiro quarto. Esse quarto é um quarto simples, né? Não é suíte. Ele é voltado pra frente da casa, lá onde nós iniciamos o vídeo. Já tem aqui uma estrutura daquele armário, né? É embutido, né? Então, enfim, você tem esse quarto aqui, já com esse suporte. Vamos vir aqui agora, ó, direto. Segundo quarto, na mesma posição do outro, né? Voltado também pra frente da casa. Então, um bom ambiente, aí você também tem aquele recuo, que é o que foi feito lá no outro, né? Só posicionar aí a marcenaria pra botar aquele armário embutido. E aqui o terceiro quarto, é isso mesmo. São três quartos, sendo um dele suíte, que é esse aqui que nós estamos vendo, né? Então, você tem esse quarto aqui. Dá uma olhada no banheiro da suíte. Você tem ele como suíte, né? E são três quartos. Vai pensando no valor aí e eu vou levantar o desafio de novo, hein? Eu acho que você vai errar, hein? Vamos ver. Olha só, aqui também você tem uma estrutura pra montar um espaço de guarda-roupa, né? Então, você tem... Nós temos aqui essa parte interna, já completa, né? Já passando aqui de novo nesse corredor, passando... Vamos passar pela sala. Só que agora nós vamos sair direto pra cozinha, né? Direto pela cozinha pra gente vir aqui na parte de fora. A estrutura da área de serviço aqui e esse quintal incrível, maravilhoso. Inclusive, eu vou aproveitar aqui esse ambiente pra mandar um grande abraço pro Reinaldo lá de Manaus. Fica sempre naquela corrida pra ser o primeiro a comentar no vídeo. Reinaldo, um grande abraço pra você. Aqui, mais uma varanda sensacional. Olha só essa varanda. Que sensacional. Aqui, ó, a gente tem o quarto de guardados, aquele... Um quartão, né? Mas aquele quarto que a gente chama de quartinho da bagunça, né? Que a gente gosta de guardar aqueles nossos pertences. O banheiro pra nos atender aqui na parte externa. Vamos rodar aqui nessa varanda? Porque eu quero te mostrar, obviamente, né? O ambiente da área gourmet. Você tá vendo aqui uma mangueira esticada pelo seguinte. Essa casa, ela tem um fornecimento de água normal da operadora, sem problema. Água não tem mais problema aqui. Mas ela ainda tem o benefício de um poço produzindo. Ou seja, aquela água pra molhar a grama, pra piscina. Você tem a vontade no seu poço. E aqui, ó, a estrutura da nossa área gourmet. Olha aqui, ó. Nossa querida churrasqueira pronto pra você fazer aquele churrascão, ó. Daqui você faz o churrasco. Dá uma olhada na criançada brincando na parte da frente, jogando uma bola. Dá uma olhada na piscina, no pessoal atrás da casa. Curtindo aqui à vontade, aproveitando cada momento desse imóvel incrível. Agora vamos nos refrescar, né? Já fizemos churrasco. Vamos nos refrescar. Vamos passar por onde primeiro? No nosso amigo chuveirão. Aqui, ó, tomou aquele chuveirão aqui, refrescou. E depois, ó, é piscina. Olha o tamanho dessa piscina aqui bacana. Um excelente tamanho de piscina. Então você tem aqui, ó, a estrutura completa pra essa casa. Ou seja, terreno embaixo, reserva ambiental, bem mais baixo, né? Tá bem lá embaixo. Parece que o muro é baixo, mas ele é baixo só daqui pra lá. Lá embaixo ele é pra lá, ele é bem baixo. Então você tem aqui um local tranquilo, sossegado, pra você poder curtir. Olha que bonito. Céu azul de praia seca. Que eu só preciso perguntar. O que é aquele quartinho ali que eu não sei? Então você tem essa estrutura aqui completa, né? Você já observou? Mais um quartinho de guardados, um quartinho externo aí, como você preferir chamar. Então você tem essa estrutura completa. E agora vamos pro valor. Se você já fez aí a sua aposta, agora é a hora de saber. Você tem a oportunidade no dia de hoje de adquirir esse imóvel pelo valor de R$ 295 mil. Com essa informação a gente encerra esse vídeo. Eu mais uma vez deixo pra você aquele grande abraço. Agradeço a sua companhia e te convido a ficar atento aos próximos vídeos. Vem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço! Tchau! Tchau!